Quanto tempo leva para abrir uma empresa em 2024? Uma pergunta muito comum, mas as pessoas têm trazido informações que não é realmente a real e você vai entender o processo de abertura de empresa no Brasil e vai entender o processo como ele realmente está em 2024, tendo em vista que o Brasil é um país de dimensões continentais e a gente sabe que regras podem variar de um estado, de um município para o outro, mas eu vou trazer uma visão muito clara para você aqui, para você saber quanto tempo você verdadeiramente tem a sua empresa aberta. Primeiro de tudo, a gente precisa entender o seguinte, qual é o processo da abertura de um CNPJ, abertura de uma empresa em 2024? Está bem mais simples, está bem mais prático. A gente pega o IPTU do imóvel, faz uma consulta com os quinais, que é a classificação de atividades, faz uma consulta com as atividades que você vai prestar ou comercializar, dependendo do seu tipo de empresa, pega esses quinais, faz uma viabilidade pegando o IPTU do imóvel e a prefeitura vai dizer se ela pode, se a gente pode ou não, fazer a abertura da empresa, daquelas atividades, naquele endereço. Feito isso, está tudo ok. A prefeitura falou que está ok, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, fazer o processo de abertura de empresa. Então eu vou lá, dou a entrada na junta comercial, registro, tiro o CNPJ da empresa. Até esse cadastro do CNPJ, tem processo que nós já fizemos em 12 horas, tem processo que nós já fizemos em 24 horas, tem processo que a gente fez no máximo em 48 horas. Mas o que acontece? Mesmo que você entenda que muitas vezes as pessoas promovem aqui na internet a abertura de empresa em 48 horas, a abertura de empresa em 12 horas, isso muitas das vezes, ela acaba não está trazendo uma informação completa para você porque vai variar de acordo em algumas situações. Então, por exemplo, terminou ali, tem prefeitura que faz o registro em 2, 3 dias, tem prefeitura que registra até no mesmo dia. Só que depois, para você emitir nota fiscal, você tem a questão do Simples Nacional, por exemplo, a adesão que você vai fazer no Simples Nacional. Agora, em 2024, por exemplo, às vezes demora de 10 a 15 dias para sair a opção do regime do Simples Nacional. E, teoricamente, você só poderia emitir nota depois disso. Então, se a prefeitura, às vezes, demora, às vezes, 3 dias, 5, uma semana para liberar uma inscrição municipal, você vai entender que aquela propaganda de CNPJ em 48 horas, teoricamente, não está funcionando. Por quê? Porque você precisa da prefeitura para emitir nota. Outro ponto, eu vou dar entrada no Simples Nacional. Então, tem prefeitura que só libera a emissão quando faz o deferimento do Simples Nacional, que demora 15 dias. Então, infelizmente, em alguns pontos, a gente percebe que não está tão fácil assim. Então, eu consigo ir muito bem até o CNPJ, consigo depois tirar a inscrição municipal rápido, mas eu tenho essa questão tributária. Então, tem município que a gente até consegue liberar a emissão de nota fiscal mesmo no Simples Nacional antes do deferimento do Simples Nacional. Porém, não é comum. Se você for na maioria dos municípios grandes, você tem que esperar até sair ali a liberação para você poder fazer a emissão de nota fiscal. Então, isso pode demorar de 20 a 30 dias, então, para ter a empresa toda funcionando. Então, se eu falo para você que eu vou abrir sua empresa em 48 horas, estou falando do CNPJ. Agora, se a sua empresa tem que fazer vigilância sanitária, funcionamento, corpo de bombeiro, INES e outros registros, dependendo do tipo de atividade, pode demorar até dois meses para que você tenha a sua empresa habilitada para funcionar. Então, quando a gente fala o tempo de abrir empresa em 2024 está bem menor, está bem menor parte do processo e dependendo do tipo de negócio. Dependendo do tipo de negócio, você pode demorar as autorizações que você precisa, você pode demorar até seis meses, dependendo do tipo de empresa. Então, é importante a gente ter essa consciência e levar a informação realmente verdadeira e não prometer coisas que realmente a gente não vai conseguir cumprir. Mas, se você, por exemplo, eu vendo o infoproduto, eu sou um afiliado, é coisa fácil, é tranquila. Você não se preocupa com licença de funcionamento, tudo sai muito rápido, muito prático, então é tranquilo. Agora, dependendo da atividade que você vai exercer, vai ter um tempo maior para você. Então, quando você for abrir a sua empresa, precisar abrir a sua empresa, vou deixar os links aqui na descrição. Você entra em contato conosco, vai ser um prazer poder te ajudar, poder realmente fazer a abertura da sua empresa de forma organizada, mas pegando todos os detalhes, não deixando nada para trás para que você não tenha dor de cabeça no futuro. Vou deixar os links aqui da empresa, você pode entrar em contato, a gente vai abrir a sua empresa em todo o Brasil no menor tempo possível e aí, dependendo da sua atividade, seja valida isso com a gente logo no nosso primeiro contato para te dizer quanto tempo, mais ou menos, nós vamos demorar ali para abrir o teu CNPJ agora em 2024. Combinado? Então, um grande abraço e até o nosso próximo encontro.